Hoje eu tô aqui pra gente descobrir uma coisa. Cês tão conseguindo ver que lá em cima da casa tem tipo um quartinho. Parece que é um cômodo que foi construído pra ser escondido dos moradores da casa. Tem ali, apesar do trono é rapidão, ó. E aí, galera? Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu tô aqui pra gente descobrir uma coisa. Cês sabem que eu acabei de me mudar, né? Que eu tô morando em uma casa nova. Que, no caso, é essa casa daqui. Tá vendo essa casa aqui, rapaziada? Então, tô morando aqui nessa casa, mano. Bonita, né, rapaziada? Bem bonita essa casa. Porém, uma coisa aqui me chamou muito a atenção, tá ligado? Que é aquela parte lá em cima. Cês tão conseguindo ver que lá em cima da casa tem tipo um quartinho, entendeu? Aquela parte mais alta ali, ó. Aqui mesmo, ó. Aqui onde eu tô enfiando meu dedo aqui na frente, aqui. Aquela parte ali me chamou muito a atenção nessa casa porque eu não encontrei um lugar que dá pra chegar nela. Ou seja, parece tipo uma passagem secreta da casa, um cômodo que ninguém queria que alguém entrasse. Parece que é um cômodo que foi construído pra ser escondido dos moradores da casa. Eu vou mostrar pra vocês que não dá pra entrar lá. Cês vão ver. Parece que dá pra entrar pela casa, mas não tem nenhuma entrada. E eu perguntei pro cara da imobiliária, né, porque eu fiquei bem curioso. Falei, meu, o que é isso? Por que tem aquele negócio ali em cima? E ele disse pra mim que aquilo ali era um fosso de luz. Um fosso de luz, pra quem não sabe, é tipo uma parte mais alta da casa em que a luz bate através de um vidro e ilumina a casa durante o dia. Porém, aquilo ali não tá com cara de fosso de luz, tá ligado? Tá diferente, rapaziada. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mano, mas não dá pra ver lá em cima direito. Não dá pra saber. E eu vou mostrar pra vocês que não dá pra entrar lá, tá ligado? Cês vão ver aqui, ó. Essa daqui é a minha casa, né? Aqui embaixo é sala, cozinha e ali em cima os quartos. Ali tá os quartos, ó, galera. Ali tá os quartos. E aqui em cima, ó, é tipo um telhado de vidro com plástico, né? Tudo tá meio sujo e tal, que já descarta a opção de que pra entrar ali é por aqui. Não tem nenhuma entrada ali, ó, tá vendo? Teoricamente, é pra ele tá por aqui, ó. Esse fosso aí de luz aí, essa salinha secreta, é pra tá por aqui, tá ligado? Mas não parece que tá, não. Vamos lá em cima, que cês vão ver. Vamos subir essas escadeiras aqui, mano. A casa tá uma zona. Acabei de me mudar, tá ligado? Ainda tem que arrumar bastante coisa aqui, então tá meio bagunçado. Vamos subir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui no teto, ó, não tem nada. Vocês veem que não tem nada aqui no teto, né? Aqui em cima também, ó, nada. Vamos entrar aqui nesse quarto. Ó, aqui em cima, ó, não tem nenhuma entrada. Nem no banheiro e nem na sacada. Nem na sacada tem, tá ligado? Não tem nada pra entrar aqui, ó. Não tem nenhuma entrada, rapaziada. Tá realmente bem estranho esse negócio. Deixa eu fechar isso aqui, né? Quando chover... Isso. E vou mostrar mais aqui ainda, tá ligado? Que não dá pra entrar. Vou entrar aqui, ó, nesse quarto. Ó, ó o teto desse quarto, ó. Vocês tão vendo que não tem nada. Ó, não dá passagem nenhuma, rapaziada. Nenhuma passagem dá. Vou abrir aqui, ó, pra vocês verem. Ó, aqui ela tá em cima. Ela tá bem lá em cima, ó. Bem naquele cantinho ali, tá ligado? E é ali que a gente vai ter que ver se tem. Porque aqui, ó, não passa nada. E aqui também, ó, não. Só se eu subir em cima do telhado. Mas eu acho que subir em cima do telhado não é uma boa opção, tá ligado? Porque a gente pode cair, pode se machucar. E, mano, não estamos aqui pra correr risco. Na verdade, não é certo subir em cima do telhado das casas. Meu quarto aqui também, ó, vocês veem que não tem nada, né? Nenhuma entrada. Ó, aqui eu saí do meu quarto. Outro quarto aqui. Tá trancado. Ó, banheiro aqui, ó. Encontrei, rapaziada. É aqui. Caramba. Não era aqui nem nada, é lá, ó. Ah, não era aqui. Rapaziada, olha aqui, mano. Será que dá pra entrar por aqui, lá em cima? Caramba, lá em cima é meio bizarro, hein, mano. Que bagulho louco. Não tem luz. Por que que é fússil de luz? Não sei. Bem estranho isso aqui, né, rapaziada? Vou fazer o seguinte. Eu vou levantar o drone, tá ligado? E vamos tentar ver o que que tem ali, mano. Vou tentar ver. Porque, mano, dá medo, véi. Ó, olha que bagulho macabro. Aí parece que tem coisa mexendo ali. Não sei, mano. Tá estranho. De drone não vai conseguir ver tudo, tá ligado? Não sei. Talvez, né? Mas de drone dá pra chegar bem perto da janela e dar uma olhada. Dronezinho tá no jeito. Mano, vamos levantar ele lá. Vamos ver o que que tem lá. Se tem alguma entrada pra ir pelo telhado, coisa do tipo. Porque agora eu confesso pra vocês. Eu tô muito curioso. Tô muito curioso de saber o que que tem lá em cima. Bom, vamos começar? Vamos indo, subindo lá. Isso é um pouco difícil aqui, não sei. Ó, minha casa aqui. Ó, que legal. Aqui em cima, ó. Tem um negócio aqui de energia. Vamos ver o que tem ali. Apesar do drone é rapidão, ó. Hum, o que será que é aquilo ali, mano? Não tem como dar zoom? Pô, louco. Toquei carro no drone não dá pra dar zoom, mano. Ah, consegui dar um dronezinho. Poxa, mas não dá pra saber o que tem ali. Vamos ver. O que será que é, mano? Esse aqui tem meu por ladinho aqui, vamos ver. O que lado não dá pra ver nada. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá também não tem nada. Bem difícil aqui, hein, mano? Vamos dar uma argidinha nele pra ver. O que que tem aqui, hein? Vamos ver, vamos ver. Por trás também não dá pra saber muito, rapaziada. Bem, por trás é fechado aqui também, ó. Não sei, mano. Não sei. Vamos ver de cima pra baixo. O que tem. A parte de cima não tem nada também. Não dá pra entender muito bem o que tem aqui, mano. Desceu o drone. Olha o que que ele põe na água, que louco. Nossa, olha lá. Olha, rapaziada. Que pira. O que que você acha, Jack, que tem por ali? Fala aí pra nós. Hã? Você quer subir lá? Quer ir lá? Quer ir lá? Hã? Vocês estão vendo que não dá pra entender o que que tem lá em cima. Eu não consegui entender, mano, mas porém, aquela entrada que eu achei ali dentro da casa pra ver o que que tem naquele cômodo, eu acho que vai ser essencial, tá ligado? Eu acho que vai dar certo. O que você tá fazendo aí? Você tá tomando água na piscina, cachorro? Não foi isso que eu te ensinei, não, cachorro. Tomar água na piscina? Ah, o tipo, mano. Eu vou te derrubar aí? Vou te derrubar aí? Vou te derrubar? Vou te derrubar? Vou te derrubar na água? Vai, vai, vai. É, você gosta de água, mas tem medo, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que dá pra entrar lá sim, mano. Vamos tentar. Será que não vai conseguir? Aí, 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 aí. Tomara que dê certo. Sei que, mano, começa o estacão com isso aí, tá ligado? Porque, que louco, mano. Consegui encontrar aonde que entra lá. E agora, tio? Tá preso, pelo jeito. Deixa eu subir aqui em cima desse negócio. Ai, meu Deus. Esse aqui. O que é, mano? Vou botar socorro. Tem uns parafusos ali, ó. Não vai dar pra abrir a mão. Tem que ter uma escada e um parafuso. Mano, consegui encontrar a entrada, tá ligado? Agora, só me falta a coragem, tá ligado? Pra fazer isso. Porque tá bem sinistro aqui, tá ligado? E outra. Tem parafuso, tá ligado? Ou seja, tá preso. Tá trancado, né? Tipo, é pra ninguém entrar mesmo. Tá trancado e vou precisar de uma chave, de uma escada e de alguns equipamentos. Uma lanterna, talvez, porque eu não tô vendo luz nenhuma ali. Tô vendo luz nenhuma, tá ligado? Tem um pouquinho de luz, mas me parece ser um fosso de luz. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer. Vocês acham que eu devo subir lá em cima pra gente ver o que é que tem? Filmar isso? Ou eu mando alguém lá pra mim e falo pra vocês num vídeo? Ou eu vou filmando? Não sei, mano. Mas tá aqui o negócio. Ai, Jesus! Deixa nos comentários aí que eu vou estar de olho. Galera, hoje eu vou encerrando esse vídeo, mas, mano, vou ficar de olho nessa passagem aqui. Porque realmente, mano, pode ser um negócio perigoso. Não sei com o que eu tô mexendo aqui. Então, vamos com calma. Amanhã eu tô aqui de novo no canal. Fica ligado aí. Não perde nenhum vídeo que tá saindo aqui. E por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.